Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos continuar com o nosso estudo da literatura portuguesa. Tínhamos parado no século XVI antes de se começar a estudar a literatura de viagens. E, portanto, é com essa temática que vamos hoje começar a leitura deste nosso estudo sobre literatura do século XVI. Portanto, a literatura de viagens, eu tenho o texto que vou começar a ler e depois iremos falar de antropologia e a política e, portanto, vivência e visão sobre estas coisas para acabar este capítulo da literatura no século XVI. Portanto, vou começar com o texto sobre a literatura de viagens. A par dessa exploração do eu como viagem estática, o encontro com o outro, inscrevendo-se nas viagens de exploração planetária, encontra na literatura de viagens o seu registro. Surge uma visão cultural desse outro através de anotações relativas à alimentação, podem não comer pão, não beber vinho, fatores considerados como índices culturais. Ao vestuário andam nus, escassamente cobrem suas vergonhas ou, pelo contrário, vestem-se de panos coloridos ou suntuosos adornos exóticos. A imagem física, como homens de cor parda ou negra, cabelos corridos ou cerrados, feições miúdas ou desconformes, apresenta-se como ponto de partida para o que chamaríamos a identificação de uma diferença que vai procurar caminhos de legitimação. Tal legitimação passa pela exaltação europeia ou cristã, cujos padrões, uma vez impostos, tornarão legítima essa diferença, transformando as raças dos homens num gênus angélicum e o novo mundo num lugar utópico. Tente-se, pois, não só para uma exaltação pragmática ao povoamento, mas presta-se uma primeira homenagem europeia, através de uma visão euforizante, a países de boas águas e ars limpos, cenário do grande mito que alimentará o pensamento utópico do século XVII e que encontrará como heraldo, entre outros, o jesuíta António Vieira. É esta situação de que as obras de Pedro de Magalhães de Gandavo, tratado da Província do Brasil, 1669, História da Província de Santa Cruz, 1576, bem como a Carta de Pedro Vaz de Caninha, são o registro. O homem europeu, situado agora no meio do hemisfério, situa-se também entre os extremos civilizacionais ou, segundo a expressão de Fidelino de Figueiredo, entre os dois hemisférios morais da Terra, o Oriente e o Ocidente, serão o elo entre o que aparece aos olhos dos contemporâneos, como o novo mundo americano e africano e o velho mundo asiático. Privilegiemos, para a fundamentação destes pontos, textos das décadas de João de Barros e da peregrinação de Fernão Mendes Pinto, Dentro da multiplicidade de leituras que permite a obra de Fernão Mendes Pinto, é não só um lugar de encontro do europeu com o universo asiático, mas também o lugar da demanda de um imaginário e da verificação de uma expectativa. Não de um imaginário cristalizado a partir, por exemplo, da obra do inglês John de Mandeville, redigida por volta de 1360, ou do itinerarium do franciscano Lilian von Rubruck, enviado por São Luís de França a Karakorum, capital da Mongólia, ou ainda dos relatos de Pian del Carpino e de uma pequena hoste de monges itinerantes que durante a Idade Média atingiram o Extremo Oriente e regressaram. Relatos cristalizados que culminaram certamente com a obra de Marco Polo, que alimentou a esperança e o desejo da Europa medieval. É, pelo contrário, a apresentação ou representação de um imaginário que tem como referente a própria face perturbadora do real que constitui a matéria, o suporte e o motivo da peregrinação. Empenhado na busca do catáio, o grande catáio, como se designava a China, Fernão Mendes Pinto depara com uma civilização em que os europeus, além de minoria, são os pobres e os bárbaros. O seu fim, a aprendizagem, leva-o até ao Tivete. E nessas andanças não deixa de encontrar comoventos testemunhos vivos de outras andanças de outros portugueses na China. É, por exemplo, o seu encontro com Inês de Leiria, meio chinesa, meio portuguesa, ou antes, mais chinesa que portuguesa, filha do primeiro embaixador Tomé Pires, que por lá ficou em descendência e deixou a primeira monumental descrição europeia da China, a Suma Oriental. Como obra literária, cuja temática é a viagem, surge em primeira instância, desde logo, como representação de uma transformação qualitativa acionada pelo homem, agente, motor e objeto de transformação. E dentro deste esquema, tomado como uma exemplaridade narrativa, podemos concluir que ela constitui a transformação do homem rural no homem urbano e que, em última análise, a viagem se faz em busca da cidade. O seu fim é o encontro e a definição de cidade, não da cidade utópica, mas da cidade real, ainda que correspondendo ao mito de megalópolis de que fala Lewis Mamford em A Cidade na História, Universidade de Brasília. A impressão que se colhe da leitura do complexo intrincado e infindável itinerário de Fernão Mendes Pinto é que, da tipologia urbanística que decorre do lado das suas andanças, só a cidade merece, da parte do sujeito, a honra da descrição, da parte do observador, a do olhar, da parte do viajante, a da vilegiatura. Matos, sertões, castelos, fortalezas, lugares e aldeias são para ele marcos miliários e de passagem para atingir o lugar privilegiado que será a cidade, mais ainda megalópolis configurada ou, se quisermos, materializada na cidade de Pequim. Capítulo 89 Antecipando, de certo modo, a conclusão, quase poderíamos dizer que a cidade oriental, a cidade exótica, é na peregrinação, ao mesmo tempo metonímia e ícone e corresponde a uma imagem, ou melhor, a um imaginário, que, através da experiência verificadora, transforma a expectativa em referência. Baseado, de certo, em mecanismos de analogia, o europeu, pela voz e pelo olhar de fenômenos pinto, concebe, vê e descreve a cidade, segundo um modelo que é um paradigma hipertrofiado, imagem do desejo, cuja morfologia ele próprio estabelece ao referir-se a Pequim. Esta cidade de Pequim, metrópole com razão e com verdade de todas as do mundo, na grandeza, na polícia, na abastança, na riqueza e em tudo mais, quando se pode dizer e cuidar. Contudo, e isso parece ser importante, na cidade há homens e a esse encontro com os homens que a abertura geográfica ibérica vai espetacularmente pôr em foco. Ao longo da vasta e diversificada literatura de viagens, é definida a oposição entre o encontro como situação aleatória e a comunicação como um ato intencional, voluntário, carregado de valor funcional e significativo. Significação e intencionalidade que vão desde o simples interesse da mercância até esse dado igualmente objetivo e certamente mais estimulante, que é o interesse de ver. É por isso que o sujeito narrador insiste nas verdades que eu ouvi por meus olhos, verdades que, aliás, a seguir tentará compreender, gestos que, por estratégia de sobrevivência ou de poder, tentará imitar. Numa postura de aculturação que, começando por ser pragmática e defensiva, se tornará, em muitos casos, ontológica. E, a seguir, entraremos, então, na comparação entre a antropologia e a política. Como exemplo de repositório magnífico das várias possibilidades do encontro e da comunicação transcivilizacionais e porque os limites de espaço nos impõem, neste lugar, a necessidade de selecionar, tomamos a extensa obra de João de Barros, Décadas da Ásia, em que são recortados, à medida do progresso das navegações, os contornos culturais e antropológicos de toda a costa africana como rota única para o Oriente Asiático. Nessa obra, vasta encontra-se, de facto, o material que, analisado e classificado, nos pode levar a distinguir os elementos estruturantes de todo o encontro-comunicação. Definem-se, pois, os passos paradigmáticos numa situação tipo de que é exemplo a situação descrita por João de Barros a propósito do encontro-contacto-comunicação de Diogo da Zambuja com Caramansa, Rego da Guiné, 11ª, 13ª, 1ª, p. 157. Diogo da Zambuja pôs em ordem toda a sua gente, assentado em uma alta cadeira, vestido em um pelote de brocado, com um colar de ouro e pedraria e os outros capitães todos vestidos de festa, e assim, ordenado a outra gente, que faziam trua comprida e larga rua. Esta é a apresentação de si mesmo, o mostrar-se e o ser visto, que encontra simetria no comportamento de Caramansa que diz o texto, como também queria mostrar o seu estado, veio com muita gente e aqui encontramos o registro de uma forma diferente de vestuário, não ausência de vestuário, mas vestuário diferente, os trajes de suas pessoas, diz o cronista, com notável sensibilidade antropológica, Eram os naturais de sua própria carne, untados e muy luzidos, coisa que eles costumam por loçainha. E prosseguindo, pronunerizadamente a descrição acrescenta, trazia dois pages, traz-se um lhe trazia um assento redondo de pau para se assentar e outro o escudo da peleja, isto é, a insígnia. A salidação ritualizada é também objeto da surpreendente descrição de Barros, constituindo-se como que um dicionário gestual e postural que leva à descodificação ou tradução à van la letra de mensagens na linguagem que a natureza fez comum a todos los homens. Torna-se, pois, evidente que a aventura geográfica do século XVI encontra um duplo registro contraditório na euforia e na disforia. Assim, a conquista dos espaços produz, por um lado, a apologia de certo modo ingênua de Garcia de Rezende no prólogo do Cancioneiro-Geral e as compassadas reflexões de Pedro Nunes Por exemplo, os portugueses ousaram cometer o grande oceano. Descobriram novas ilhas, novos mares, novos povos e o que mais é, novo céu e novas estrelas. Tratado da esfera. Visão eufórica, sem dúvida, a que, todavia, não faltou o seu contraponto disfórico de que serão de, entre os mais significativos testemunhos, as cartas de Sade Miranda e de António Ferreira. Carta António Pereira, senhor de Basto. Carta a Manuel Sampaio e carta a Dom João do Encastre. Aí se denuncia a ameaça da canela e da busca da fazenda como fator da ruína de que Sade Miranda se torna profeta. Desses registros como resultantes de uma autoanálise até mesmo de uma autocrisia, os textos são um testemunho imediato. Daí deriva a incidência sobre os mitos de Ícaro e de Lucifer, émulos de Prometeu, os quais se despenham por ambição desmedida ou, assaltantes dos deuses, réus da maior infração, incorrem na mais trágica punição. Sade Miranda e Camões são, de novo, os testemunhos mais significativos a par dos relatos, alguns verdadeiras reportagens, de naufrágios que constituem a história trágica ou marítima, reverso do eufórico sentimento da vitória do homem sobre a natureza. Podemos dizer que o advento do moderno postula a relativização das coisas e, com ela, a subjetivização da visão do mundo. Atentos os homens e atentos Luís Camões perante o real recentemente encontrado, empreendendo uma nova leitura da existência, eis que se instaura um novo primado, o primado do real. E, então, prosseguindo na leitura, vamos falar da visão e da vivência. Portanto, visão e vivência, efeitos de ver e de viver criam contrapontos do princípio da imitação, como conceito clássico. Assim acontece nas rimas obra lírica de Luís de Camões. Com efeito da imitação dos modelos clássicos, colhe o poeta um retrato feminino, se não convencional, pelo menos cristalizado. Imagem abstratizante, retrato robotizado de uma beleza imaginária interiorizada assim, mas, precisamente por isso, tende em si própria o seu referente. Imagem literária, portanto, com raízes fundamentadas num sistema de conceitos metafísicos de que o discurso literário se apropria e em que cristaliza. Ora, no universo plural contraditório e imperfeito do real, onde encontrar essa leda serenidade deleitosa que representa em terra um paraíso, essa brancura de alva açucena, o ouro, a neve, a cor de rosa, perlas e alabastro, enfim, a primavera abundante em rosas, escravos e sessins, transladada num belo rosto, imaginado e imaginário. A apresentação da clássica Vénus, no entanto, vai sofrer por imperativo do real uma metamorfose e até uma sublimação. Vai realizar segundo duas hipóteses, aliás, segundo duas hipostases. À rosa em suaves molhos, aos louros cabelos e à neve, vai contrapor-se o rosto singular olhos pretos, pretos os cabelos e, em suma, a pretidão de amor que constituem o excepcional retrato das endexas da Bárbara escrava. Nessas redondilhas com efeito parece encontrarmos a deliberação de uma réplica e de uma nova proposta estética que utiliza como meios operatórios o método analógico e o método contrastivo. Eu nunca vi rosas em suaves molhos que, para meus olhos, fossem mais formosa. A contraposição é clara com efeito, mas, além da proposta estética, um novo conceito emerge, o conceito de subjetividade que, sendo uma recusa de absolutização, postula a relativização. A beleza deixa de ser um dado objetivo para ser um valor subjetivo. O poeta não diz que é mais formosa, mas que é mais formosa para seus olhos. Esse conceito de resto desdobra-se ao longo dos versos seguintes. Nem no campo das flores, nem no céu as estrelas me parecem belas como os meus amores. Não são belas, mas parecem belas. Uma nova dialética também, a dialética entre o ser e o parecer. O essencial e o acidental, isto é, aquilo que provém da própria e irrefutável evidência sensível. De modo paralelo à natureza, espaço e paisagem, se por um lado é assumida como cenário convencional locos a moenos, vai submeter-se ela também à soberania do real e desdobra-se nas múltiplas imagens que, uma vez mais, a vivência quinhentista transporta para os lugares literários. em simetria com a dissidência da imagem da Vênus clássica, substituída ainda que coexistente com a nova Vênus, também o espaço paisagem coexiste e converge como lugar ameno e como lugar real. A verdura florida habitável pelas ninfas, graças e deusas, vai responder a segura ardente do deserto inóspito, mas bem real, habitável ou inabitável, por um homem conduzido pelo destino instável que pode caber a qualquer homem. Junto de um seco duro estéril monte, inútil e despido calvo e informe, da natureza em tudo aborrecido, onde nem há voa ou fera dorme, nem corre claro rio ou ferve fonte, nem verde ramo faz doce ruído. Me trouxe um tempo e teve minha fera ventura. O século XVI foi, pois, o grande século português vivendo a experiência de uma Europa que se transcende a si mesma e vai implantar raízes em todos os continentes. Vivendo essa experiência cria novos padrões no plano estético, moral e social. A criação literária não é um mero exercício de uma retórica, mais ou menos conseguida. Testemunho direto da explosão do real, o homem português do século XVI, emblematiza os lugares e os gestos que vão constituir a memória coletiva da Europa. Deles extrai o espírito e a mensagem, construindo laboriosamente com herança um imaginário coletivo. e por hoje terminamos aqui este estudo do século XVI na nossa literatura portuguesa com influências europeias e também com as nossas influências refletindo-se na Europa e nos outros continentes. Então, até uma próxima live para todos e um feliz feriado. Um 10 de junho bem passado para todos. Boa tarde.